Saveiro Treme Treme do Fernando, a número 1 em Brusque Santa Catarina Salve, salve galera, salve, salve Brusque Santa Catarina Aqui está começando mais uma mega produção É o CD da Saveiro Treme Treme Do nosso amigo Fernando O som que treme, Brusque e região E no comandante mega sedentão DJ Tiaguinho Muito prazer galera And let's go, to a place where we belong And if our brothers at home come with me We can go, to a paradise of love and joy A destination unknown customizable And if our brothers at home come with me And if our brothers at home come with me And if we just don't come with me And if we don't come with them